Igreja Evangélica Emunarre apresenta Culto dos Varões Oração Pastor Alexandre Santos Cuida a tua cabeça nesse momento, quero chamar o nosso Comparador Augusto, amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus Aleluia Cuida a tua cabeça Segura, Pai, neste momento eu quero adorar, Senhor Porque o teu nome já foi glorificado, exaltado, Senhor E eu creio, Senhor Que o Senhor há de usar o teu servo, Senhor, ó Pai Amado ainda, Senhor, com a tua palavra, Pai Usa como instrumento nas tuas mãos, Pai Para nós entender, para nós ouvir a tua palavra, Senhor Não o que eu quero ouvir, Pai Mas o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Senhor Quebra toda barreira, todo impedimento É o que nós te pedimos, Senhor Nesta noite, em nome de Jesus Amém, Jesus Igreja Evangélica Emunar Apresentou Pastor Alexandre Santos Amém 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 Amém